Olá, eu me chamo Daiane Marangoni, eu sou advogada ítalo-brasileira e eu comprei o curso Arrase no Insta com a certeza de que eu ia encontrar o que eu estava buscando. Eu sigo a Carol já há muito tempo e eu já sou aluna de outros cursos dela, então eu já sabia mais ou menos que ela ia cumprir a promessa dela nesse curso. Eu gosto, na verdade, da metodologia que a Carol usa para passar o conteúdo, porque ela vai passo a passo, é quase como se ela pegasse na nossa mão. Antes do curso, eu já usava o Instagram, mas eu sabia só o necessário para poder subir um post. E o curso tinha tudo o que eu estava precisando saber, mastigadinho, organizado. Eu sei que hoje é fácil você encontrar tutorial na internet para mexer numa ferramenta, mas como muitas mulheres, eu trabalho o dia inteiro, eu tenho um filho pequeno, o tempo que a gente tem para se dedicar ao estudo de uma ferramenta é reduzido. E se eu fosse procurar todas essas informações perdidas na internet, eu ia desperdiçar muito tempo e acabaria demorando para implementar essas coisas. Então, eu acho que, na verdade, eu teria até desistido, como eu fiz com outros projetos. O Arrase no Insta me ajudou a ganhar tempo e ir direto no ponto. Eu só me comprometi a implementar uma coisa nova a cada aula assistida e seguir a metodologia que a Carol propõe. E deu muito resultado. Bom, em primeiro lugar, eu passei a atrair as pessoas certas para o meu perfil. E o meu perfil, eu acho que ficou mais focado, ficou mais organizado. As pessoas que chegam já conseguem identificar o que eu falo, o que eu faço. E eu acho que isso é fundamental para poder acelerar a divulgação e trabalhar a autoridade. O que eu mais gostei no curso é que ele explica não só a ferramenta, como postar, como configurar. Não. A Carol, ela explica a ferramenta e ensina a estratégia para aplicar. Ela ensina os macetes da ferramenta. Então, isso acaba sendo gratificante a gente poder aprender uma coisa nova e fazer as coisas por nós mesmos. Eu recomendo muito esse curso, tá? O tempo é uma das coisas mais valiosas que a gente tem. E, por isso, o curso acaba sendo um grande investimento. E, por isso, o curso vai ajudar.